Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês ao Lude Session 4 Fiat Isa essa parceria tão esperada entre a Ludmilla, da Ludmilla, o Lude Session, Lude Session da Ludmilla essa parceria tão esperada entre a Lude e a Isa e vamos ver como ficou tô ansioso, antes de qualquer coisa se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e bora pra este vídeo Ai, maravilhoso Caralho! As duas tem um potencial focal incrível, né, não tem nem o que falar sobre isso e a Isa tá maravilhosa, né, com essa barriguinha de grávida linda demais, né e a Ludmilla também arrasando aí nesses dias as duas vezes, né as duas vezes, né as duas vezes, né eu também amo essa eu também amo essa ai, que saudade daquilo A casa mais daquilo Gente, depois vocês deixem pra mim nos comentários aí de quem é que é da música, tá? Que eu realmente não sei, eu conheço essa Ai que saudade da Aquino Ai que saudade da Aquino Essa é da Isa, eu acho, né? As outras eu não conheço, né? Vai vir com certeza alguma a mais que eu conheço Até porque a Ludmilla, a maioria das músicas da Ludmilla eu conheço Mas se essas anteriores forem da Ludmilla eu não conheço mesmo Essa coisa eu não conheço Mas são muito boas, né? Mas eu não conheci A gente tem que fazer isso É o que tem que fazer Então, eu não sei Eu não sei Ai, não sei Eu não sei É o que tem que fazer Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu tô morrendo de contra e de te dar valor Mas se quiser eu tô, se quiser eu vou Eu tô morrendo de vontade Eu tô querendo mais Tô querendo mais Tô querendo mais Tô querendo mais e mais Do jeito certo é só você quem faz Só você quem faz Ontem à noite não foi brincadeira Não foi Não foi É isso aí A gente junta uma parada A gente não presta Se é um compromisso, se for sempre assim Eu não recebo sem intenção de ficar Não vejo problema em não querer se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro Pra amor Sem filtro Sem ruas, senhora Pra amor Sem filtro Sem ruas, senhora Meu coração tá no sinal vermelho Parado Sem medo Sem muita retenção Hoje eu quero boca a boca Andi com pouca roupa Fica louco, eu fico louca A gente junta uma parada A gente não presta Sem dúvida A gente não presta Sem dúvida Sem dúvida A gente se vê Mas Segura 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 Celular, senhora, não dá por favor Oh, 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 oh Comecei a passar quando o corpo fica em prazer Gosto quando a hora é de passar a casa Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais uma semana Deixa baixa quando o corpo fica em prazer Gosto quando a hora é de passar a casa Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais uma semana Oh, 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 oh Longe de tudo que a gente fez Mas se o orelhão tocar na água e me racha a luz Eu acho que eu vou ligar de volta Eu acho que você vai querer me abordar Não sei que a casa é tão vazia e a cama é tão fria O vocal das duas, gente, é discutível, assim, é... O vocal das duas, gente, é discutível, assim, é... O vocal das duas, gente, é discutível, assim... É muito bom, realmente, até o momento Eu tava esperando terminar pra falar isso Eu acho que poderia ter músicas mais conhecidas Por exemplo, algumas do... Do projeto lá de pagode da Ludmilla, sabe? Como é o nome mesmo? No My Nice Então, assim, acho que tem muitas músicas ali que são bem bacanas E ela podia ter posto aí E algumas outras dela... Não sei porque eu realmente não conheci... Eu conheci duas músicas da Isa aí, só E o resto eu não reconheci nenhuma, assim... E, tipo, quando era o da Luisa Sonza ou da Gloria Groove, né? Eu reconheci muitas músicas, né? Tanto da Ludmilla quanto da... Das outras participações E agora eu não reconheci nenhuma Não sei que músicas são da Ludmilla e que músicas são da Isa Porque eu só conheci duas, né? Que estão ali Mas isso não muda nada do vocal delas que tá incrível As músicas estão incríveis também Só não realmente desconheço, né? Música Dizem que o tempo já não volta mais Música Tá aí... Tá aí, gente... Essa foi a Lud Session com a Isa E, sinceramente, achei incrível, assim... As duas têm um vocal incrível, como eu falei São duas artistas que eu admiro bastante Mas, assim, comparado às outras Lud Session, eu prefiro os outros Eu, tipo, era viciado no da Gloria Groove Eu era viciado no da Luisa Sonza depois Eu vi, eu vi, eu vi Eu realmente não... Pra mim não fui um dos melhores Faltou, sei lá, aquilo, sabe? E é isso Mas tá bom O vocal incrível, as músicas bacaninhas Realmente reconheci duas músicas do Lud Session Porque é normal... Desse, né? Do quarto Então, assim, é isso Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Mas tá incrível a performance das duas Eu só me refiro mesmo mais às músicas que eu não conhecia mesmo, né? Talvez também porque eu tô um pouquinho cansado Pode ser isso Mas acho que não Acho que realmente não me agradou muito Não é um vídeo que eu vou ouvir de novo Entendeu? Depois que eu terminar de ouvir aqui Mas, como eu falei, não pelo vocal Tá incrível, as músicas tão incríveis Mas porque, comparado à energia do Lud Session Com a Gloria Groove, com a Luísa, por exemplo Tá bem mais, né? Tá bem mais... Já tava com sono Até quase dormi É... É isso Espero que eu vou... Desculpa Mas tá incrível agora, tá? As duas têm um talento incrível Maravilhosas, tá? Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários o que vocês acharam Do Lud Session com a Isa Eu adoro a Isa Eu amo a Isa demais, gente Por exemplo, eu podia ter posto Fé nas Malucas Podia ter posto muitas outras músicas, sabe? Que eu gosto muito Mas não estão aí Principalmente do Algo Novo A Ludmilla podia ter posto outras dela Que são muito boas também, né? Principalmente as do Numa Nice, né? Que acho que ia combinar mais com o Lud Session É isso Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí da Lud Do projeto da Lud com a Isa Se gostaram, se não gostaram Se também, que nem eu, criam algumas outras músicas Ou não Tá? É isso Se inscrevam no canal Curtam, compartilhem Ativem as notificações Até o próximo vídeo Beijão Tchau Tchau